Janderson com a 39, Luiz Henrique Bola cruzamento, Luiz Henrique escorou pro Janderson, protegeu, bateu No início do segundo tempo, Luiz Henrique Aí Luiz Henrique vai conduzindo, trouxe pra dentro, Luiz Henrique na cavadinha pelo alto pro Vitor Aí dominando, segura, tem o Tietê pedindo Voltando pelo lado esquerdo, toque do Hugo Luiz Henrique Vitor, Luiz Henrique disparou, linha de fundo, vem cruzamento, tocou pra trás, Vitor, lá dentro As canetas, eu achei, de novo lance, Luiz Henrique cruzou, um toque interessante Tudindo tudo aqui do Hamilton Santos Aí Luiz Henrique Tem Janderson na área, Hugo levantou e mendou o jogo Tá mandando bem, lembrando que já tem preço pro Diego Costa Fogou Jogada pela canhota E vídeo Amanhã é dia dos pais, um salve pros pais Olha o corte pra dentro, chegou no meio do caminho Inteligentemente ele vira Eduardo abumou, Luiz Henrique lá dentro E aí o Eduardo falou, amigo Faz em minha praça Um assina Luiz Henrique Assina Bola esticada Danilo Barbosa Com a 5 Internacional e Botafogo que ano passado Se enfrentaram duas vezes Marlon Freitas Devolveu, arrumou, limpou o lance Luiz Henrique Evitou a sede de bola Em dois jogadores da marcação Vamos ver quem aparece pra jogar com ele Não dá pra curtir o dia dos pais No seu momento aí, de repente, uma oração já Já dá aquela aliviada Toca, toca a bola, o Botafogo Luiz Henrique, tabelou com o adversário Tocou pra trás, Marlon Freitas Bateu E aí E aí E aí E aí E aí